No dia 27 de julho de 1938, quarta-feira, Joca Bernardo logo cedo pôs a cela numa burra e foi correndo a piranhas. Na véspera, o cangaceiro Pancada, que era do bando de Corisco, tendo passado pela fazenda Novo Gosto, desgarrado do grupo, tinha dito a Joca Bernardo que Lampião estava coitado perto dali. Só não sabia onde. No domingo, Pedro de Cândido tinha comprado a Joca todos os queijos que ele produziu durante a semana. Joca não queria vender, porque tinha uma encomenda para atender. Uma parte estava reservada para o juiz de pão de açúcar, mas Pedro fez questão de comprar tudo. Tanto que Jacim só podia ser para os cangaceiros, e se a polícia apertasse Pedro, ele tinha de dizer onde os cangaceiros estavam. Curiosamente, Pedro de Cândido e Joca eram compadres. Ao chegar em Piranhas, Joca entrou na bodega de João Inácio e tomou um copo de pinga cheio até a boca para criar coragem e foi procurar João Bezerra. Como João Bezerra estava viajando, Joca procurou o sargento Aniceto Rodrigues da Silva, comandante de uma volante de oito homens, que só vivia em Piranhas, por estar namorando com a filha do prefeito João Corrêa de Brito, o Correinha. Joca encontrou o sargento Aniceto por volta das dez horas, na porta da casa de João Jacinto, de quem já estava se despedindo, e comunicou o fato. O sargento Aniceto havia notado que, na última semana, o tenente Bezerra estranhamente tinha se mostrado ansioso por notícias do paradeiro de Lampião. Ciente de que o tenente se encontrava em pedra, mandou o telegrafista Valdemar Damasceno enviar uma mensagem dissimulada em código, mais ou menos nesses termos. Boi no pasto, venha urgente. Ao receber o telegrama do sargento Aniceto, João Bezerra demonstrou pouco interesse e fez um comentário naquele instante que ninguém compreendeu. Lampião vai se acabar por ele mesmo. Bezerra convocou o aspirante Francisco Ferreira de Melo, que se encontrava também em pedra com sua volante, dizendo que ia fazer uma diligência ali por perto, e foi à estação do trem a fim de responder o telegrama do sargento Aniceto. Porém, ao contrário de Aniceto, que tivera todo o cuidado de mandar a mensagem em código, o telegrama de Bezerra escancarou seus propósitos claramente. Para sargento Aniceto, Piranhas, aproveite caminhão aí e venha urgente, toda a tropa a fim. Combinamos serviços fora vistas, espectadores. Sigo a pé, tenente Bezerra. Antes de partir, embora já dispusesse de três metralhadoras, Bezerra pediu emprestado outra metralhadora, pertencente a uma volante baiana que também se encontrava em pedra, comandada pelo sargento Odilon Floor. Mas não explicou pra que queria o armamento. Especula-se que Bezerra agiu assim por não desejar dividir com ninguém a glória de matar o Lampião, e também pelo dinheiro e objetos de valor que o cangaceiro levava consigo. Mas também pode ser que ele não quisesse que Odilon Floor presenciasse a faça que seria encenada. Apesar de na fábrica de pedras sempre haver caminhões, Bezerra preferiu viajar para Piranhas a pé, a fim de ganhar tempo para pensar como sair daquela situação. Lutar não era com ele. No caminho, num lugar chamado Riacho Seco, perto da estação ferroviária de Talhado, a volante de João Bezerra encontrou-se com a do sargento Aniceto. Que vinham num caminhão pertencente ao comerciante José Nicolau. Como era dia de feiras em Piranhas, quarta-feira, a cidade estava cheia de coiteiro que vinham das roças para fazer compras. Aniceto espalharam a notícia que estava indo à pedra para encontrar-se com João Bezerra a fim de procurar uns cangaceiros na região de Mochotó ou Inhapi. Esperava que quando os coiteiros dessem essa notícia, Lampião ficasse inteiramente despreocupado, já que as volantes já estavam longe. E de fato, chegou aos ouvidos de Lampião, que as volantes de Aniceto e João Bezerra, naquela quarta-feira, 27 de julho, estavam para os lados de Pedra de Delmiro, no estado de Alagoas. Como o bando se encontrava em sentido oposto, na margem sergipana do rio, isto significava que podiam ficar tranquilos naquela noite. Apesar disso, foram mantidas estrategicamente sentinelas colocadas na beira do rio e nas partes altas dos morros, vigiando os arredores. Muitos cangaceiros passaram a tarde conversando, bebendo e jogando baralho. Outros saíram vagando pelas proximidades, despreocupados, sentindo-se perfeitamente seguros. Um coiteiro chamado Heráclito, morador de uma das fazendas de Antônio Cacheiro, chegou esbafarido, querendo falar imediatamente com Lampião. Luiz Pedro levou ele até o chefe. O coiteiro disse, Capitão, o senhor deve sair daqui para o outro lado agora mesmo. Mas por que, homem? Perguntou Lampião. É que eu ouvi Pedro de Cândido conversando com o tenente Bezerra. Lampião riu. Pedro de Cândido está só cumprindo minhas ordens. Fui eu que mandei ele sondar a polícia. Na tarde do dia 27, Pedro de Cândido chegou de Piranhas com um irmão, trazendo as compras no jegue, puxando pelo cabresto e disse, Capitão, além das encomendas, eu tocho também dois bisacos de balas daquele acerto que o senhor tem com o tenente João Bezerra. Muito bem, Pedro. Você é o cão mesmo. Tem muito macaco em Piranha? Sempre tem, né, Capitão? Mas o tenente mesmo foi para a Pedra de Delmiro. Dizendo isso, Pedro de Cândido apanhou no meio das compras uma garrafa de cachaça, puxou o costiço com os dentes e tomou um trago pelo gargalo. Queria demonstrar que não havia veneno nos mantimentos. Tanto assim que a garrafa tinha sido pegada aleatoriamente. Luiz Pedro também tomou um trago e elogiou. Cachaça boa, viu, Pedro? É, respondeu o coiteiro. Essa aqui veio da Goitenguiba. Lampião comentou. Só mesmo uma cachaçinha para topar esse frio. Eita lugarzinho frio danado. E por falar nisso, disse Luiz Pedro, nós tamo é demorando muito tempo aqui. E uma permanência grande no mesmo lugar é perigosa, compadre. Juntando os dias que nós tamo aqui com os dias que passamos no Poço dos Porcos, já tem mais de uma semana. Zé Sereno apoiou Luiz Pedro. De tanto chegar a gente e sair daqui, já tem até trilha nos matos. Lampião retrucou. E apontando para Pedro de Cândido disse. Zé Sereno, com um amigo de confiança como este, eu só tenho medo de Deus. Luiz Pedro adivestiu. Compadre, compadre. Tá certo, concordou Lampião. Avise a todos que de manhã bem cedo nós vamos sair daqui. Mas deixem de besteira. Tamo seguro aqui. Podem dormir até de cueca. Não vai acontecer nada. Pedro de Cândido olhou para o sol e disse. Capitão, as compras tamo aí e vamo acertar que eu quero ir embora. As compras importaram pouco mais de um conto de réis. Lampião deu dois contos e não quis o troco. Quando Pedro e o irmão iam saindo, Lampião disse a Durval. Durval, você esteja aqui amanhã de cinco para seis horas. Para pegar sua máquina de postura e eu lhe pagar o que lhe devo. Os dois coiteiros despediram-se do capitão. E ao passar por Zé Sereno, Pedro de Cândido perguntou quantos homens estavam ali. Zé Sereno falou de cara fechada. Não lhe interessa, cabra. Por que você quer saber? É que as encomendas podem não dar. Justificou o coiteiro. Zé Sereno ficou cismado e resolveu fazer uma verificação nas compras. Arroz, feijão, farinha, sal, carne, requeijão, frutas, vinho, cunhaque e cachaça. E desconfiou de uma garrafa de cunhaque e chamou a atenção do chefe. Capitão, essa bebida aqui parece que tá alterada. Espia aqui, esfuriu na tampa da garrafa. Lampião apurou o olho esquerdo e não viu furo nenhum. E disse que confiava piamente na lealdade do coiteiro. Cortou dois pedaços de queijo trazido por Pedro de Cândido e jogou para os cachorros. Guarani, que era o xodó de Maria Bonita. E o outro Menezes, em homenagem ao tenente Menezes. Inconformado, Zé Sereno examinou de novo a garrafa de cunhaque. Era quase imperceptível, mas havia um furinho no estanho que selava a rolha da garrafa. O furo deixado por uma agulha de aplicar a injeção. E voltou a mostrar a Lampião. Capitão, o senhor é cego de um olho, mas do outro o senhor enxerga até demais. Olha para aqui, o furo por onde enfiaram o veneno. Ih, rapaz, é mesmo, concordou Lampião. E o resto das encomendas? Está tudo envenenado, menos a cachaça que Pedro sabia que ia ter de provar, respondeu Zé Sereno. E é bom nós sair daqui, senão nós vamos ser cobertos de bala. Amanhã de manhã bem cedo nós sai, disse Lampião.